Vem aprender a modelar esse modelinho comigo. Ele é muito conhecido como romper, o queridinho das mamães para as festinhas de mês-versário. Olha só, muito lindo, confortável, facilita na hora da troca da fralda. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou estar te ensinando como modelar essa linda peça. Observe que o tecido que eu tenho aqui, ele não é nem tanto grande, né? Ele tá aí com uns 65 cm. Mas eu vou mostrar como é fácil, a gente tá fazendo, produzindo uma peça com pouco tecido. Uma peça linda com pouco tecido. Bem, eu vou iniciar a largura da minha criança. Ela tem 53 cm de largura, né? De cintura. Então, eu vou pegar o dobro disso, porque eu vou franzir a cinturinha, né? Então, eu vou pegar o dobro disso, dobrar ao meio e iniciar o corte da parte da frente. Eu deixo sobrando aí a margem da minha costura, eu vou deixar o dedinho aí, mais ou menos. Tá ótimo aqui. Pronto. Aqui vai ser a margem do tecido que eu vou precisar pra fazer a parte da frente da parte de baixo do meu romper. A criança, o gancho total dela é 80 cm, né? De baixo da perninha até a altura do pescocinho dela. Então, eu vou cortar por aqui. Deixando, eu preciso da medida da altura da cintura. A altura da cintura dela é 20 cm. Então, aqui é o limite. Eu vou deixar dois dedinhos de margem, então, já vou cortar aqui. Eu vou passar a medida aqui exata pra vocês, caso você esteja fazendo para uma criança de um aninho, tá? Se você estiver fazendo pra uma criança de um aninho, você vai fazer no comprimento de 27 cm. Você corta aqui, ó, 6 cm, tá? 6 cm. Vai ser o fundinho aqui do nosso romper. Faz uma pequena marcação. Ó. Faz de conta que dessa margem aqui, onde tem o 19, tá o corpinho do romper, né? Porque ele vai passar a costurinha aqui, vai tá franzindo, e vai ter o corpinho aqui, a parte de cima. Então, a cava dela é de 12 cm. Eu preciso que a minha lateral aqui esteja 22 cm. Eu deixo mais um, um centímetro de margem de costura. Vou dar um piquezinho aqui também. Agora, eu vou unir esse corte que eu dei aqui, ó, né? Do fundinho aqui, até esse, dando uma leve arredondada. Vai ficar dessa forma. Depois de tá as duas partes juntinhas, a gente vai franzir, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui, a parte de baixo. Agora, eu vou passar as medidas desse, tá? Tá? Se for aberto, você vai precisar 55 cm. O gancho, 26 cm. Essa lateral, 15 cm. E você se baseia aqui nessa linha, ó, nessa linha aqui, esse corte aqui, ele vai ter que tá na altura de 13,5 cm. Se você tiver aquelas placas de corte, é ótimo, né? Porque ela tem... Tá tudo alinhadinho e você dá pra ver os centímetros, tá bom? Mas, qualquer coisa, você faz essa medição antes de cortar. Ó, alinhado aqui, 13 cm. Pra cortar a parte das costas, também é super fácil. O que a gente vai fazer? Eu vou utilizar esse molde já cortado. E ao invés de fazer o mesmo corte, eu vou pegar um pouquinho mais por fora. Porque vai ser a parte de trás. E a parte de trás, eu quero ela mais comportada. Vai ficar dessa forma. Você deixe... É... Um centímetro... Dois centímetros e meio, tá bom? Mais baixinho. Aqui, a mesma distância. Porém, aqui eu vou, ó... E aí, eu vou alinhar... Com o meu finalzinho aqui, ó. Ó, observe que a parte da frente ficou mais cavadinha. A parte de trás ficou mais vestida. E aí, eu vou alinhar... E aí, eu vou alinhar... E aí, nós vamos cortar o corpinho do nosso romper, tá? Parte das costas, eu pego, deixo dois dedinhos... Pro meu acabamento... Do lado das costas. A partir daqui, eu já vou cortar... É... Me baseando aqui nessa largura, pegando a cintura da criança. Que no caso, tem 53 centímetros. Como eu tô cortando apenas um lado, eu vou dobrar a fita ao meio. Vou deixar dois dedos... Pra margem da costura, também, pra ficar tecido pro lado de dentro, né? A altura da cintura é 20 centímetros. Porém, eu também sempre deixo dois dedinhos de margem de costura. Um dedinho aqui pra cima. Vou trabalhar apenas com esse tecido pra fazer o lado das costas. Deixo um dedo de margem de costura. A cava da criança é de 12 centímetros. Então, eu alinho aqui e faço um pequeno corte. O entre cavas da criança é 21. Eu vou dobrar a fita ao meio. Vou vir aqui no finalzinho, né? Posicionar no centro da minha cava, né? Aqui tá o pequeno corte. Então, bem no centro. Eu vou deixar um dedinho de margem de costura. E o meu corte vai ser aqui. Ou seja, eu vou arredondando, alinhando... Esse corte com essa marcação. Chegando aqui, eu preciso saber a medida das minhas costas, né? As costas da criança é de 23 centímetros. Eu vou dobrar o tecido ao meio. Posicionar, alinhar com o meu tecido. Cheguei aqui na medida. Eu vou precisar de mais um dedinho de margem de costura. Então, eu corto aqui no 24, 24 e meio. Ficou dessa forma. Nosso ombro, ele não vai ficar assim reto. A gente tem que fazer uma leve caída. E se for preciso, a gente tira mais um pouquinho aqui. Pra poder ficar na medida da cava, né? Tem que ter os 12 centímetros. Então, eu dou aquela pequena caidinha. Dessa forma. Vou medir aqui pra saber se teve alguma alteração. Deixa um dedo de imagem. Teve uma pequena alteração? Então, aqui, ó. Eu vou... Ajustar. Pronto. Agora, eu vou fazer o decote das minhas costas. Eu quero o decote alto, então, eu corto só um pouquinho. Tô cortando aqui dois dedinhos. Pronto. Esse aqui foi o lado das costas. Como o meu tecido tá juntinho aqui, eu posso colocar a tesoura aqui por dentro e já separar essas duas partes. E aqui, eu vou fazer o acabamento, né? Das minhas costas. Um lado... E o outro lado. Quando eu trabalho com a fita métrica, antes, assim que eu começo a montar a peça, né? O rompe, o vestido... Eu vou comparando as medidas, né? Então, você que usa essa ferramenta pra tá fazendo as suas peças, é importante que você vá fazendo uma costura e você vá pegando e vá ajustando. Pra saber se tá tudo sob medida. Não tem como dar erro, tá bom? Agora, com base nesse molde, nós vamos cortar o lado da frente do nosso romper. Vou deixar aqui da forma que estava. E vou cortar aqui o lado da frente. Basta um ladinho desse, tá? Vou dobrar assim. Né? Tecido dobradinho. Porque, assim, é como se esse tecido aqui eu não precisasse dele. Então, eu vou... Vou comparar as medidas novamente. Tem que ter aquela mesma medida aqui. Aqui dado entre cavas, das costas. E vou cortar com o tecido dobrado ao meio, o lado da frente do meu romper. Já corto aqui a margem do tecido que eu vou precisar. Pode cortar tudo igualzinho. A única diferença que eu vou fazer é a questão da altura do decote, tá bom? Ó, observe que o decote das costas, ele vai ser alto. Então, eu calculo aqui, ó. Dois dedinhos é suficiente aqui, ó. É o das costas. Dois dedinhos. Eu vou cortar o meu da frente, abaixo. Tá vendo? Ele vai ficar mais baixo, o decote, do que o lado das costas. E eu dou outro piquezinho aqui, para marcar o meu ombro. Posso tirar o meu tecido e eu já vou alinhar arredondando levemente até a marcação do ombro. Pronto, cortei o lado, o lado da frente do meu romper. Antes de iniciar a minha costura, um processo muito importante que você vai fazer. Você vai voltar com a sua fita métrica e você vai medir, né? Você vai comparar as medidas, para saber se tá tudo ok, se já pode montar a sua peça. Então, eu vou lá. Sei que as costas tem que ter 23 centímetros. Tá aqui, ó. Passar um dedinho de margem, tá ótimo. O meu entre cavas aqui tem que ter 21 centímetros, ó. Tá demais. Então, eu venho aqui e já vou ajustar. Sem mexer no meu ombro, que já está perfeito. Tá aqui, 21 centímetros, ó. Eu tenho que cortar bem aqui. Não aqui, que aqui tem que ser a costura, tá? Deixando um dedinho. Não vou mexer na altura da minha cava, porque também tá ótimo. O probleminha, defeitinho, só foi aqui, ó. Pronto, foi arredondado. Você pode tá, ao invés de tá passando diretamente pro tecido, pra economizar o tecido, você pode tá preparando um papel, molde, né? Pode ser também um TNT. Eu amo fazer moldes de TNT, porque eles são bem mais duradouros. A cintura tem que ter 53 centímetros. Mas, lembrando que 53 centímetros é a minha costura. E eu gosto de deixar uma margem pra dentro do tecido. Pra dentro da roupinha, tá bom? Então, tá ótimo dessa forma. A gente só tem que ficar atento pra não passar a costura com a largura do pedal da máquina. Então, antes de fechar a peça, fazer a medição na fita métrica. Então, aqui estão os moldes. Lado da frente do romper, lado das costas. E o lado da frente e o lado das costas da parte de baixo. Essa parte aqui vai ser francida. E você pode tá fechando aqui, normalmente, né? Passando a costurinha. Ou pode tá fazendo o acabamento para colocar o botão de pressão. Para colocar o botão de pressão, você vai precisar saber dessa medida aqui, ó. Aqui vai ser o fundo do meu romper. Então, eu vou fazer o acabamento aqui pra dentro. Né? Depois de passar a minha overlock. Vou tá fazendo aqui o acabamento. Então, você vai precisar dessa medida aqui. Pra poder cortar a quantidade correta de tecido. Vamos lá? Anote comigo as medidas. Você pode tá cortando. 20 centímetros. Tá bom? De comprimento. Aí, vai vir assim. Vai vir assim e vai dobrar. Então, deixa eu ver aqui, ó. Uma largura boa. Também tá passando pra vocês. Aí, vocês cortam aí já o tamanhozinho correto. Pronto. 9 centímetros, tá? 9 centímetros é o suficiente, ó. Vai fechar aqui. Vai vir aqui e vai fazer o acabamentozinho assim pra dentro. 20 centímetros por 9, tá bom? É o suficiente. Aí, você vai precisar de duas peças dessas. Depois, é só você colocar em cima do tecido novamente e com base nesse cortar o outro. As medidas irão ficar na descrição, tá bom? Esse aqui, ele veste de 9 meses a 1 aninho de idade. Garanto pra vocês que tem muita saída. Então, vocês podem tá fazendo. Esse aqui eu vou fazer tema circo. E no próximo vídeo, vocês vão acompanhar a produção dessa linda peça. Quem quiser fazer comigo, já pode tá fazendo o bode, né? Já pode tá cortando aí o seu romper. E no próximo vídeo, você vai fazer a montagem junto comigo. Então, eu sugiro que vocês peguem um TNT ou um papel. Repassem esse molde para o papel ou TNT, né? Deixem guardado, porque você vai poder usar ele pra vários tecidos e vários temas. No caso desse, eu vou fazer um tema circo. Poderia ser galinha pintadinha, né? Poderia tá fazendo jardim encantado, mudando aí a cor. Fazendo algumas aplicações. Então, basta usar a imaginação. Você, com essa ferramenta, você vai conseguir produzir os seus próprios moldes. Vocês vão ver como é fácil adotar esse método, né? Tirar as medidas da criança e fazer a peça toda sob medida. Garanto que vocês vão gostar. Então, se você gostou dessa dica, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para poder receber notificações de próximos vídeos, tá bom?